Música Que o meu peito invade Eu sinto saudades Daquela mulher Ai 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 Que doce ilusão Mulher não faz mais ninho No meu coração Mulher não faz mais ninho No meu coração Música Que falte o amor Que falte o dinheiro Mas me acompanhei Eu levo comigo Esse velho peito Que chora em meus braços Eu conto o fracasso Que tive contigo Ai 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 Que doce ilusão Mulher não faz mais ninho No meu coração Mulher não faz mais ninho No meu coração Não faz mais ninho Não faz mais ninho Que doce